6 e 5 da tarde, na boquinha da noite, meu caro Marcos Couto, abrindo a tela agora pra Marcos Couto. Abra a tela pra Marcos Couto, ô meu filho. 6 e 5 da tarde. É de tarde, mas eu faço questão de antecipar. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alesta Sergipe. Gilmar, a polícia de Sergipe continua dando respostas à sociedade sergipana. Eu não canso de dizer isso. Uma operação conseguiu prender dois homens acusados de aplicar um golpe de aproximadamente um milhão de reais. Na verdade, eles se faziam como compradores de máquinas retroscavadeiras. Além disso, caminhões. O que acontece? Um trabalho do COP, à frente da delegada de polícia, Maira Boinhos, de cerca de três meses, conseguiu identificar os dois homens que se passavam por compradores. Chegava em uma propriedade, aí olhava o terreno, chegava pra um cidadão que estava com a retroscavadeira para vender e dizia, olha, quero comprar sua retroscavadeira, tem um terreno para fazer um trabalho lá. Eles escolhiam a parte da tarde. Por quê? À noite, eles agiam. Diziam, olha, tem um terreno ali mais adiante. E aí, topa fazer o serviço? Topa. Só que, quando o cidadão ia pegar a retroscavadeira, cadê? Os bandidos caíam fora com a máquina. Mas quem vai trazer outras informações é a delegada de polícia, Maira Boinhos, que faz parte de um dos núcleos aqui do COP, que tem a coordenação do delegado de polícia, João Eloy. Delegada, boa noite pra senhora. Boa noite. É interessante destacar que um dos presos, José Carlos, ele é tratorista. Inclusive, é conhecido como José Carlos Tratorista. Então, ele conhecia esse meio. Ele lidava com retroscavadeiras, caçambas. Então, ele tinha conhecimento de pessoas que possuíam retroscavadeiras e como a coisa funcionava. Então, com a moeda, aplicado o golpe de duas maneiras. A primeira, eles entravam em contato com um proprietário de retroscavadeira, se passando por um cliente, dono de um terreno, interessado em um serviço, uma prestação de serviço da retroscavadeira. Contratavam a retroscavadeira para trabalhar nesse terreno e sempre com algumas desculpas, eles faziam com que a retroscavadeira pernoitasse nesse terreno para subtraí-la durante a noite. Isso aconteceu em duas das retroscavadeiras recuperadas. Em outros dois casos, o golpe era diferente. Eles possuíam chaves, vulgarmente conhecidas como chaves michas, e conseguiam subtrair essas retroscavadeiras dos lugares onde elas estavam estacionadas, independente do golpe anterior da prestação de serviço. Então, com essa investigação, nós prendemos Anselmo Santos Cruz e José Carlos Nascimento Souza. Eles são de instância, mas foram presos em Cristinápolis. Quando eles foram presos, eles estavam vindo da Bahia, da cidade de Teolândia, com uma retroscavadeira roubada lá. Então, a gente percebeu que o esquema funcionava também envolvendo outros estados. Eles subtraíam retroscavadeiras na Bahia, geralmente na Bahia, e vendiam para pessoas no estado de Sergipe. E subtraíam retroscavadeiras aqui para vender aos proprietários da Bahia. Eles faziam esse intercâmbio para dificultar a localização do bem. Quantas máquinas? No total, foram quatro retroscavadeiras intactas e uma já desmontada. Uma delas quebrou e ele acabou depenando essa quinta retroscavadeira para aproveitar peças, pneus e etc. E também encontramos um caminhão, conhecido como Bob Esponja, subtraído no ano de 2015 em Mata de São João, que estava sobre a custódia de José Carlos. Então, foram cinco retroscavadeiras e um caminhão. Um prejuíde, aproximadamente? Mais de um milhão de reais. Cada veículo desse é avaliado em 220 mil novos e usado em torno de 150, 180 mil reais. Delegada Maria Moíls, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, agradeço. A delegada Maria Moíls, que faz parte de um dos núcleos aqui do COP, que é coordenada pelo delegado de polícia, João Eloy. Os dois permanecem presos e os proprietários já estiveram aqui no COP. Outros estão prestes a comparecer nesse belíssimo trabalho da polícia de Sergipe. Marcos Couto, direto do COP, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar.